Agora imagine só você essa situação, um homem descontente com o término de um relacionamento decide aprisionar a sua esposa, isso mesmo, decide manter ela em cárcere privado. Essa situação aconteceu no distrito de Quatro Marcos, próximo aqui à cidade de Paranavaí. Um homem acabou recebendo a notícia da própria convivente de que não estava satisfeita com o relacionamento e queria terminar. Ele não contente com isso, acabou aprisionando a mulher. A filha da mulher de 22 anos acabou acionando a polícia militar, dizendo que teria perdido o contato com a mãe e que estava preocupada. A polícia militar foi até o local e encontrou o homem. E a mulher, desesperada, acabou contando aos policiais que na residência havia uma arma de fogo. A polícia então questionou o homem e a mulher acabou entregando essa arma de fogo aos policiais. Eu conversei com a soldada Bárbara, responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. A solicitante relatou que tinha perdido o contato com a sua mãe e que o padrasto, que reside com a mãe dela, ele era bastante agressivo e ela acreditava que ele estava mantendo em cárcere privado. As equipes foram então até o local, é um sítio, em um distrito próximo aqui de Paranavaí, e sendo que lá chegaram a porteira estava cadeada, não tinha como adentrar. Então eles tentaram contato primeiramente com quem estava nesse sítio, não conseguiram e devido a essa suspeita desse cárcere privado, a equipe adentrou até o local e lá eles conversaram com a provável vítima, onde essa mulher relatou que a filha teria ido até o sítio, já tentado retirá-la do local, porém o seu convivente, o agressor, ele não deixou que ela saísse com a filha e foi aí onde ele manteve a porteira fechada e também retirou o celular dela para que ela não conseguisse se comunicar. No local foi encontrada uma arma de fogo, um revólver 38, munições e mais pólvora, demais coisas para ele poder fazer essa munição aí. Diante disso, de todo o ocorrido, a vítima, juntamente com o autor, foram encaminhadas à delegacia e ele responderá aí pelo crime de cárcere privado, porte legal de arma de fogo e crimes aí da lei Maria da Penha. Ele contou por que ele estava fazendo essa mulher de refém ali, de cárcere privado, não? É, no caso foi que ela tentou terminar esse relacionamento e ele não aceitou esse término, né? Então ele tentou fazer com que ela não conseguisse sair desse sítio. A arma de fogo, ele falou por que ele tinha essa arma de fogo, se era para defesa pessoal? Não, não chegou a relatar, só possuía a arma de fogo.